Veja os eventos que se destacaram no estado no quadro Notícias Privilégios. Aline Scursolin e Felipe Zucchi se casaram e comemoraram com grande e bela festa no sítio da família. A decoração estava exuberante, doces maravilhosos e o bolo magnífico todo forrado de pérolas. O som ficou por conta do DJ Emerson Vaz e da dupla Nando e Michel. Daniele Simer comemorou seus 30 anos com bela festa em Vitória. Muitos amigos e parceiros prestigiaram a data especial da cerimonialista. A linda decoração chamou a atenção dos convidados. Bolo e doces estavam deliciosos. A festa estava super animada. Banda e DJs agitaram a pista de dança. Emily Varejão comemorou seus 15 anos com grande festa em Vitória. A bela e colorida decoração teve como inspiração os famosos macarons da Maison Laduré de Paris. De lembrança, os convidados ganharam bonés do estilo aba reta com o monograma da aniversariante bordada em dourado. O som da noite animadíssima foi do DJ Deprá. Quem aniversariou foi Carmen Marinkveiga, o ícone de elegância brasileira. Para comemorar, sua amiga Ylde reuniu 22 amigas. Para ficar mais bacana, o encontro foi no Copacabana Palace. Eu sou Gisela Nietzsche e o privilégio de hoje fica por aqui. Se você perdeu alguma matéria que você gostaria de rever, é só entrar na nossa fanpage. E acompanhe o meu dia a dia no meu Instagram, DJ Diniz. Semana que vem tem mais Privilégio, aqui na TV Vitória. Espero você. Até lá.